A Coisa do Dia vai ser trocar estas duas lâmpadas naquele carro. E os candidatos são o Samy e o Ricardo Tapete Croquete. Um café de Bagdad, Ramalá, Ramalá, o meu amigo Mustapá, Ramalá, Ramalá. Ai, que tarda bem passada! A ver, chá de hortelã e a fupar naqueles cachimos de água. Uuuuh, maluqueira no deserto! O que é que foi de investimento? Fiquei a cabeça na areia. Parecia um croquete. Comi dois quilos de areia. Um deserto turco. Todos! Camaralá, Ramalá. Cable um brinco, Mustapá... Camaralá, Camaralá. Nunca haga fe03, Baga que dá. Camaralá, Camaralá. Camaralá, Camaralá. airline, dragalá. Camaralá, Camaralá... Há-me lá, há-me lá, há-me lá, 40 ladrões a se ir andar, uuuh, aos saltos, a culos, a roubarem-nos o jipe, há malucos. Foi uma tarde bem passada, a fumar aquele cachimbo, a beber-se a dor de sobran, com uma túnica na cabeça, mais ou menos. Ehh, foi bem divertido. Três da tarde já víamos o oásis. É verdade, e vi uma muralha antiga. Bati-lá com a cabeça. Uuuuh, dá-me lá, dá-me lá. Não, mas isto é que eu compro a que isto é utilizado. Ah, já acabamos. Agora, já pegamos. Vamos a deba Ahoy, cara. Vamos, eu estou o seu dinheiro, cara. É uma tecla, baam! Uhuu! ,我是 alico